Durante todo o ano de 1993, Romário ficou de fora da seleção brasileira por causa de problemas com o técnico Parreira. Sem Romário, o Brasil se complicou nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Após muita pressão, Parreira convocou Romário para o último jogo. Era contra o Uruguai e o Brasil precisava vencer para se classificar. O problema entre Romário e Parreira foi por causa de um amistoso contra a Alemanha. Em 1992, Parreira deixou o baixinho no banco. Logo após o jogo, Romário declarou que se fosse para vir da Europa e ficar no banco, preferia não ser convocado. E após pressão da torcida, Romário foi convocado para o último jogo contra o Uruguai em pleno Maracanã, onde Romário simplesmente fez uma atuação lendária. Confira! De 27 graus, Romário já deixou o bloco para trás, já foi com vontade, tocou para a Raí, meteu para Romário, chegou, bateu! Na clave! Olha a chancezinho! Demorou, tentou o chute, veio o toque por baixo, cedeu o escanteio. Está impossível, Romário, está impossível! Olha só, como ele faz o toque. E ela vai no travessão, grande! Todo fechado, o time uruguaio Romário, ajeitou! Fez a pinta! Que lance, Romário! Bateu na chegada do zagueiro, canapis! Mas é uma velocidade impressionante do Romário! Olha como ele domina! Quando o zagueiro vem, já foi no meio das canetas do uruguai! Aí está a diferença do grande jogador, a diferença do craque! E aí está a diferença do marco! E aí está a diferença do marco! E aí está a diferença do marco! Tchau, tchau. 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 Tchau.